O seminário Crises reuniu o escritor moçambicano Mia Couto, o presidente da República do Gana, John Draman Mahama, e o cientista brasileiro Carlos Noblin. Sob a mediação da jornalista Rosana Jatobá, eles debateram o tema, a sociedade global e a utopia do desenvolvimento. Draman Mahama foi elogiado por Mia Couto por estar participando de um debate como esse, coisa pouco usual para o chefe de Estado. O presidente de Gana falou que para pensar em um conceito de desenvolvimento é preciso ouvir a África e tantas outras nações que não têm voz. Para o cientista Carlos Noblin, o conceito de sustentabilidade está passando por mudanças e ganhando um novo olhar. Eu entendo que nós estamos rapidamente em uma transição, e tudo acontece muito rápido no nosso planeta e na nossa sociedade, globalmente interconectada pelos meios modernos de comunicação. E sustentabilidade, ainda vagamente definida, ela já começa a adquirir um substantivo próprio que se autodefine. Então, eu acho que, talvez até a 10 anos, ou 10, ou 50, sustentabilidade vai guardar uma relação muito próxima, em princípio, em outros valores da nossa sociedade, que existem e não há uma definição clara. Por exemplo, felicidade, por exemplo, igualdade, ou equidade, ou justiça, justiça social. Então, eu sinto que nós estamos realmente numa transição do conceito de sustentabilidade, da sustentabilidade ser um valor enciclórico, um valor que nós buscamos, que deveríamos buscar como sociedade global. Já o escritor Mia Couto, que também é biólogo, disse que tem uma forte suspeita sobre o jargão desenvolvimento sustentável, e que o capitalismo engoliu o próprio nome. Eu acho que aqui há uma necessidade de interrogar esses conceitos, estas palavras. Não pode haver desenvolvimento que não seja sustentável, portanto, já há aqui uma espécie de contradição de termos. E, por outro lado, nós temos que interrogar a própria ideia de desenvolvimento. Será que precisamos tanto assim, porque a ideia é sempre que o progresso se faz numa única direção, quando ele se pode fazer em várias direções, de acordo com aquilo que sejam os contextos das culturas dos povos, etc. Por que é que tem que haver um único modelo? Há várias perguntas que se podem fazer. Há várias perguntas que se podem fazer.